Um abraço minha gente, quinta-feira 13 horas do 1 minuto, estamos começando pela TV Horizonte, mais um programa Jogada de Classe, como sempre eu gosto muito de dizer isso aqui, porque coisas bonitas a gente tem que dizer sempre, com muita alegria, com muito prazer, com a mesma seriedade de sempre, com o mesmo respeito de sempre. Este é o Jogada de Classe que há anos está no ar, né, aqui pela TV Horizonte, e assim a gente vai levando a nossa vida com muita alegria também. Mas o futebol dá alegrias e dá tristezas. Às vezes a alegria dura pouco, às vezes a tristeza dura pouco, e a alegria dura muito, a tristeza dura muito, é aquela confusão toda que eu fiz aqui. Vocês entenderam bem, né? O certo é que ontem o Ceará fez um gol e deu muita alegria, muita gente, mas está todo mundo sabendo que o Flamengo ia fazer outros gols e daria muita tristeza a muita gente, né? Mas enfim, o Ceará perdeu, a torcida do Cruzeiro agradece ao Flamengo, evidentemente, e agora restam hoje dois jogos importantes. O Fluminense, né, tem que perder, falando como mineiro, não como torcedor do Cruzeiro, que sou, diga-se de passagem, mas o Fluminense tem que perder para o Palmeiras para ajudar o Cruzeiro a se classificar, e o Cruzeiro tem que vencer o CSA, e não adianta, né? Se não fizer o seu próprio dever de casa, a coisa fica complicada. Então nós vamos falar tudo sobre isso. Ontem, mais um resultado que eu diria, entre aspas, negativo para o Atlético. Por que negativo? Porque saiu ganhando. Se não caísse ganhando, se fizesse o 0x0, normal, porque jogar contra o Bahia lá, o Bahia, por pior que esteja, passando por um momento difícil, nove jogos agora, oito antes do jogo de ontem, agora nove jogos sem vencer, nada de anormal. O 0x0 é um resultado normal, o Atlético também não está com essa bola toda. Mas, ganhando 1x0 e deixar empatar, torna-se um resultado negativo, preocupante para a torcida, porque o Atlético, então, com um pontinho só, continua correndo risco, embora eu, particularmente, ache que o Atlético não cai de jeito nenhum. Tem poucos pontos para fazer, tem três jogos ainda pela frente, naturalmente, vai fazer esses pontos. Bom, o Ceará está correndo atrás, já dispensou o meu querido amigo Adilson Batista, o Vamos Aguardar, e contratou o famoso Lisca Doido, né? O nome já diz isso, Doido. E o cara que é doido, de vez em quando, o doido acerta, viu? Esse que é o perigo, de vez em quando, o doido acerta. Tem muito doido aí que eu vejo, está rico, milionário, não é não? Bem casado, não sei o quê, e muita gente certinha não tem nada. Então, Lisca Doido pode arrumar, pode aprontar aí esse Ceará complicado. Então, o que você tem que fazer é a parte dele, está certo? Então, dito isso, é só fazer uma observação final. Cara, eu fico olhando o nosso Bruno Henrique, que coisa fantástica, né? Como é que joga bonito, joga com prazer, joga com alegria, é letal, ele procura o gol, ele quer fazer o gol, ele quer vencer, ele não enche o saco de adversário, ele não pisa, ele não é, acho eu, né? Ele não é, como é que fala isso? Desleal, né? Ele não enche o saco do árbitro, ele joga o futebol dele e está lá. 21 gols no Campeonato Brasileiro. Ou seja, saiu aqui da Concórdia, é isso que eu fico pensando, saiu da Concórdia. A Concórdia fica quanto tempo da Toca da Raposa? A Concórdia fica quanto tempo na Cidade do Galo? Você vai cumprimentar a gente ainda, só pra você não perder. Boa tarde pra você, Adilson Martins. Boa tarde. Ele teve um contrato com o Cruzeiro, ele foi contratado pelo Cruzeiro durante um ano e foi emprestado ao Berlândia. Aí quando voltou para o Cruzeiro... Ele nem voltou, nem entrou na Tópica. Nem voltou pra entrar na... Aí resolveram que encerraria um contrato, aí ele foi pro Mamoré, do Mamoré pro Goiás, do Goiás pro Hoffenheim. Pra ele tirar um 10, o Bruno Henrique tirar um 10, ele tem que falar menos. Aí ele tira um 10. Porque com os pés, fenomenal. Com a boca, tá deixando a desejar. Não sei se instigado por nós da empresa... A gente é assim, né? Ah, mas aí tirou daqui. A gente é assim, né? A gente cutuca pra ver o que o cara vai falar, né? Mas o cara inteligente, ele precisa também medir as palavras em determinados momentos. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, só os dois fizeram mais gols que 14 times no Campeonato Brasileiro. Só isso aí já dá uma base. Natália Fioza. Boa tarde, Orvaldo. E aí, esses resultados de ontem, o que você espera pra hoje? Pois é, achei que o Atlético deu um mole, como dizem por aí, né? Deu um mole muito grande aí, deixando o Bahia empatar. Apesar de que jogar na Arena Fontenova nunca é fácil. Mas um jogo estranho, muita correria, pouca eficiência, né? O que já vem sendo uma marca registrada de alguns jogos do Atlético. E falando sobre o Cruzeiro, hoje é o famoso matar ou morrer. Os cruzeirenses hoje já acordaram orando por um bom resultado. E como você disse, não adianta a gente torcer contra Fluminense e Ceará se o Cruzeiro não fizer a parte dele hoje, que é o que não tem conseguido fazer dentro do Mineirão. O Cruzeiro tem menos de 50% de aproveitamento dos seus jogos como mandante. O Mineirão, que nos últimos anos foi um trunfo, uma força muito grande do Cruzeiro, com os campeonatos, os títulos da Copa do Brasil. Mas, infelizmente, no Campeonato Brasileiro não tem sido assim. Tomara que hoje a história seja diferente. Pois é, você espera que a história seja diferente, Vinícius? Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos colegas, ao pessoal de casa. Mas, espero que sim. Quantas vezes a gente já chegou aqui falando que dependia só do Cruzeiro, né? Pra sair da zona, do rebaixamento. E, mais uma vez, este cenário, por conta do resultado do Ceará, no Cruzeiro, basta vencer, que pode até ultrapassar o Fluminense, dependendo do jogo do Fluminense perder. Agora, a gente fala também sobre mudança no time. Eu defendi aqui a entrada do Sassá. O Sassá entrou? Correspondeu alguma coisa? Não mudou absolutamente nada. Fred e Sassá dão o mesmo resultado. A gente pede a entrada do Pedro Rocha, mas também não está jogando bola. Então, o que precisa é uma mudança de postura. O Cruzeiro tem entrado, principalmente em casa, muito nervoso. Aquela ansiedade de querer fazer o primeiro gol tem atrapalhado a equipe. E o CSA, mesmo praticamente rebaixado, vai querer dificultar as ações. Tem alguns jogadores velhos conhecidos, como é o caso do Apodi, Ricardo Bueno. E o Apodi vira o atacante no CSA. O Cruzeiro tem que ter os seus cuidados. Mas se não vencer hoje, eu acho que o Cruzeiro decreta o seu rebaixamento. E o Lisca, doido, essa volta dele ao Ceará, vai resolver algum problema, na sua opinião? Ah, Orlando, eu acho muito difícil. É uma loucura a gente pensar, né? No futebol brasileiro acontece de tudo. Contratar um treinador faltando três rodadas. Com todo respeito também à pessoa do Adilson Batista, que teve uma ótima passagem em 2009 pelo Cruzeiro. 8 e 9. 2008 e 2009. Mas já não faz... Mas já há muito tempo não faz um grande trabalho. Ano passado, para mim, foi o principal responsável pelo rebaixamento do América. E só de ter contratado o Adilson Batista, eu acho que o Ceará deu um tiro no pé. Muito bem, meus amigos. Vocês podem nos acompanhar, acompanhar o programa Jogada de Classe, pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral, pelo app Store ou pelo Google Play. É muito simples, baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe. Assim como os demais programas da TV Horizonte. E também da nossa querida Rádio América. Tudo isso no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Estamos sempre esperando que você, cada dia que passa, fique mais ligado, comentando, nos ajudando a aumentar em grande número esta grande audiência que a gente já tem. Bom, o Atlético, então, empatou 1 a 1. Vamos mostrar os melhores momentos deste jogo, para a gente comentar aqui o Atlético que perdeu a grande chance. Porque começou, se não começasse ganhando, repito, o resultado poderia até ser considerado bom ou mal. Para mim, o jogo foi muito ruim, viu? Um jogo horrível. Eu não gostei nada do que aconteceu. Um Cazares totalmente apagado. Uma defesa do Atlético que não se entende. Uma defesa do Atlético que, se a bola toca em um determinado jogador, acaba tirando os outros jogadores da defesa de condições de jogo. Acho que o jogo é muito ruim. O time do Bahia, jogando dentro de casa, também não se explica. Então, para mim, um jogo... Como vem fazendo o Atlético em algumas oportunidades, para mim, vem fazendo jogos ruins o time do Atlético. E, graças ao começo do Campeonato Brasileiro do Atlético, a situação não está pior para o Atlético. E aí, o Juninho, né? Passou pelo Atlético e fez o favor de entregar esse gol para o Atlético, para um Cazares, que, com a bola nos pés e estando bem focado, é um bom jogador. Agora, o engraçado é o seguinte. Quando o Jair joga, o Atlético praticamente consegue bons resultados. Ontem, com a saída dele, foi o... Porque o Jair sai muito bem para o ataque, né? O Jair tem uma percepção de jogo melhor do que os outros jogadores. O Jair, mesmo não estando 100% fisicamente, é muito melhor do que os seus concorrentes de posição. Agora, o Atlético só não vai cair por falta de tempo, porque faltam só três rodadas e o Ceará está em uma situação muito delicada, o Cruzeiro também. Porque, se tivesse mais uns cinco jogos no Campeonato Brasileiro, eu diria que o Atlético era candidatíssimo a rebaixamento. O estrago causado pelo Wagner Mancini é muito grande, só não vai ser pior por falta de tempo. Para mim, não é surpresa nenhuma o futebol apresentado pelo Atlético, porque o Wagner Mancini, a partir do momento que o nome dele foi anunciado, sinceramente, eu fiquei muito receoso. E isso vem se confirmando, porque é um time que não mostra evolução nenhuma. Ele disse, a princípio, que três meses seriam suficientes para implementar uma metodologia de trabalho. A gente viu que... Qual é essa metodologia? Nada foi apresentado até agora. E eu acho que pode chamar a atenção também para algumas coisas. Por exemplo, o Cazares, apesar de toda a inconsistência, ainda salva o Atlético. O lance do gol, claro, ele recebe a bola de presente, mas tem uma frieza muito grande, um domínio muito bacana da bola. Agora, eu acho que dentro dessas questões todas que cercam o trabalho do Wagner Mancini, talvez a titularidade do Otero é uma das coisas que mais me incomoda. O Otero é um bom jogador, mas já não é o Otero que encantou o ano passado, nem uma grande qualidade dele, que é a bola parada, ele nem vem conseguindo entregar isso também. Então, me incomoda também, assim como o Abel, que insiste em alguns jogadores que não estão entregando bons resultados, o Wagner Mancini vem cometendo esse mesmo erro, que é insistir em jogadores que não estão fazendo por merecer a titularidade. Muito bem. E um negócio só rapidinho, a insistência do Otero, ele chuta bem, mas está mal, não está conseguindo, então todas as bolas ele quer o quê? Prender a bola. Prender a bola e bater para gol. Prender a bola e bater para gol. Então, está muito mal, e agora não vai mexer em nada. É, está complicado. Está complicado uma semana. Eu acho que está na hora, igual se lembra do Cafunga, eles não lembram. Eu também lembro, não, sou novo. É verdade. Ajuda aí. Vamos passar borracha. É, eu vim falar. Fazer com o barulho, vamos passar borracha esse ano e deixar o pão que vem. Não, esse ano tem que lembrar e passar borracha. Quando pensarem em adquirir o seu carro, não passe borracha em nada. Quer comprar moto? Quer comprar casa própria? Faça consórcio, cara. É, exatamente. E a melhor dica é procurar na Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. Ligue agora, 3036 1688, ou acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. A gente vai. Mostra aqui, ó. A gente vai. A gente volta. Fique ligado.